Oi gente, aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você já é de casa, puxa uma cadeira, seita aí, toma um café, vamos conversar. No vídeo de hoje eu trouxe uma lista, mas é uma lista complicada, porque são livros que eu quero muito ler. Eu só não sei quando que isso vai acontecer, porque tipo assim, eu fico me metendo em leitura coletiva e aí não sobra tempo pra eu ler as coisas, as coisas que eu gostaria muito de ler. Ou às vezes também é uma série muito grande, eu não tenho paciência, ou eu tô esperando eu ter money pra comprar. Então, são livros que eu quero muito ler, mas eu não sei quanto que isso vai acontecer. Provavelmente 2021, não sei, não tem como garantir. A primeira, acho que a trilogia, se não me engano, que eu quero muito ler, que eu vi muita gente falando muito bem que esse livro, ele não é muito conhecido, mas que ele tá gerando um barulhinho, é A Maldição do Vencedor, da Marie, ou Mary, Ruth Koski. Não sei sobre o que se trata, eu sei que falaram que parece com a seleção, com alguma coisa assim, não li sinopse de nada do que eu tô falando aqui, tá? Só avisando, porque eu não gosto de ler sinopse. Mas enfim, fez muito barulho e eu tô muito, muito, muito curiosa pra ler. Segundo livro é Ligações, da Rainbow Rowell, porque a Clara e a Adriele vieram falar pra cima de mim desse livro, e aí eu surtei e falei, hum, vou ter que ler, e agora eu preciso ler, só que eu não sei quanto que isso vai acontecer. Terceiro livro, que na verdade eu acho que é ou a duologia ou a trilogia, é Aurora Rising, da Amy Kaufman. É, eu sei que ele é um... um... como é que é o nome disso? Eu sei que esse é um livro de ficção científica, meio distópica, pelo que eu li assim por cima, eu não sei também muito bem, mas, né, quero muito ler, só não sei quanto que isso vai acontecer. O quarto livro que eu quero muito ler, que eu acho que é a trilogia também, ou a duologia, não lembro, mas que já me encheram um saco pra eu ler esse livro, e eu não vejo a hora de ler ele, porque eu sei que tem uma hypezinha em cima dele, é Nevernight, o meu sonho de consumo é ler esse livro, porque, tipo assim, todo mundo tá falando dele, e eu não sei do que se trata, eu não sei de nada, eu não sei se é high fantasy ou se é low fantasy, enfim, eu quero muito ler, eu tenho muita curiosidade de ler, porque todo mundo já veio falar pra cima de mim sobre ele, falou bem, não teve gente falando mal. E quando isso acontece, a minha expectativa se eleva, e eu fico criando muito esses livros. Inclusive, todos esses livros que estão aqui, eles estão na minha wishlist da Amazon, então, se você quiser me dar um presente, estão aqui, né, citando a lista aqui, alto e claro pra você. Mentira, mentira, pelo amor de Deus, gente. É brincadeira. Quinto livro que eu também quero ler, que também tá numa hype, e que eu quero muito ler, é To Kill the Kingdom. Muita gente tá falando desse livro. Muita gente. Eu acredito que ele ainda nem tem no Brasil, ele é todo em inglês ainda. Inclusive, as histórias que tem o interesse aí em traduzir um high fantasy, tem o aí, né. Aí, ó, uma boa dica, To Kill the Kingdom. O próximo, eu não sei, eu acredito que é romance, mas eu posso estar muito errada, porque eu não leio a respeito dos livros que eu tenho interesse em ler. A maioria eu tô julgando pela capa ou alguém falou muito bem dele pra mim. Que é O Silêncio das Águas, da Brittany Cherry. É, eu acredito que é um romance hot. É, mas eu não sei. Próximo é Pânico, da Lauren Oliver. Eu amo essa autora. Eu amo o delírio que ela escreveu. Ela escreveu antes que eu vá. E eu amo o filme. Eu não li o livro ainda, mas eu preciso ler também o quanto antes. É, e eu pago papo essa autora. Eu vou ler tudo que ela escreveu, porque a escrita dela é poeticíssima. Próximo que eu quero ler, que já teve a hype, já teve o auge, mas agora já não vejo muita gente falando sobre. É Garota de Neve e Vidro, da Melissa Bachardost. Bachardô? Bachardost? Enfim, não sei sobre o que se trata, provavelmente é fantasia pelo nome, julgando assim, né? Mas eu tenho muito interesse em ler, porque eu já vi alguém falando sobre ele. Eu falei, hum, preciso. E cá, estou aqui sem ler esse negócio ainda. Próximo, ele também tá no hype. Muita gente tá falando dessa história, que é Três Coronas Negras, da Kendari Blake. Eu conheço essa autora de algum lugar, eu acho que eu já li alguma coisa dela aqui. Próximo é Duna, do Frank Herbert. É... Então, eu sei que é muito grande, eu sei que vai virar filme, quase nem... E eu quero muito, 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 muito ler esse livro antes de lançar o filme, porque eu já tô passando vergonha por não ter lido. Esse aqui tá no hype ainda, eu fui trouxa, fui muito trouxa de não ter comprado ele na pré-venda. Mas o que eu vou dizer, não é mesmo? Que é o livro Feitiço dos Espinhos, da Margaret Hodgerson. Eu devia ter comprado, ganhado aquele pôster maravilhoso em tecido, devia, mas eu fui trouxa. Por que que eu fui trouxa? Porque eu fico um idiota. Devia ter comprado, devia ter lido, porque eu não sabia que era fantasia única. É um único livro, não tem série nem nada. Eu fui muito burra, eu fui muito trouxa, e eu devia muito ter comprado, muito. Próximo que eu quero ler, que assim, vai ter gente que vai querer me bater aqui, é Six of Crows, da Leigh Bardugo. Eu nunca li nada dessa mulher, eu tô esperando ainda a minha oportunidade pra ler. Então, tipo assim, estou no aguardo da minha boa vontade. Inclusive, falando o nome dela, eu acabei de lembrar que eu também quero ler, que eu não anotei aqui, a trilogia Calafrio, da Meg Stivater, porque eu lembro que teve um hype, faz muito tempo já, teve um hype na gringa, sobre esses livros. Eu não sei se você que me acompanha aqui, assistia a Jill Fernandes, ela era maravilhosa, indicava muito livro em inglês, ela era perfeita, só que ela acabou com o YouTube dela, então, ela que indicava muito esses livros, e eu quero muito ler. Inclusive, enquanto eu falo isso, eu lembrei de mais um que ela indicou, que é uma série de féricos, que é The Iron King, provavelmente. é alguma coisa assim, The Iron King, The Iron Daughter, alguma coisa assim, The Iron Prince, sei lá, não sei, eram livros sobre féricos, e eu tô muito curiosa, porque também, já fizeram muito barulho em cima dessa série, mas agora não tá tão famosa. Próxima série que eu quero ler também, que, assim, me sinto pressionadíssima pra ler, é Cinder, da Melissa Meyer. São livros, a única coisa que eu sei é que são livros que são inspirados nas histórias clássicas, mas com coisas tecnológicas e futurísticas, é a única coisa que eu sei. Tem um também que não é muito conhecido, e que eu vou ser bem honesta, que eu só coloquei na minha lista, eu não li sinopse, eu não li nada, eu só coloquei ele aqui, porque eu achei a capa gloriosamente linda, eu achei linda, e eu sou trouxa de não pegar pra ler, porque eu não tenho dinheiro, e esse, honestamente, é porque eu não tenho dinheiro. Que é Girl, Serpent and Thorn, da Melissa, também da Melissa Bachardot. Bachardot. Não sei sobre o que se trata, só coloquei por causa da capa, porque ela é muito linda, e acabei julgando ele pela capa, sim. O próximo que eu leio já foi traduzido aqui pro Brasil, se não me engano foi pela galera, mas eu posso estar errada. É Radio Silence. Gente, a capa desse livro em inglês é linda. Eu não sei como que não deixaram aquela capa. Eu achei muito perfeita, e eu quero muito ler, eu quero ler em inglês, por causa da capa. Eu sou uma vó no youtuber, gente, eu não sou. Esse livro é da Alice Oseman, acho que é isso. Enfim, foi traduzido aqui no Brasil como Radio Silêncio, e eu quero muito ler esse livro, muito. Eu não sei de nada desse livro, eu não sei do que se trata, eu não sei de nada mesmo, mas assim, eu tô muito curiosa, porque também fez muito barulho na gringa, tá fazendo um barulhinho aqui, mas não muito, e eu gostaria muito de ler. A penúltima série que eu quero ler é Serpent and Doe, que vai ser traduzida aqui no Brasil, provavelmente acho que é no começo do ano que vem, que vai ter. É a tradução, não sei, gente, é meio interessante, eu não sei como é que vão traduzir o nome desse livro, tipo, Serpente e Pombinha? E por último, mas não menos importante, eu quero muito ler Shadow and Bone, da Leigh Bardugo, eu sei que são, são, é do mesmo universo de, é, daquele outro que eu falei agora, que eu esqueci o nome, de, como é que é o nome? De Six of Crows, mas é só o que eu sei. Eu não tenho interesse em ler The Raven Boys, não, esse eu não tenho interesse, não. Tenham fé de que uma hora eu vou ler esses livros, em algum momento vai sair, sabe? Eu queria ter, tipo assim, 500 mil reais, porque eu pegava, comprava todos eles, e fazia, ó, TBR 2021, é isso. Imagina. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, e comenta com quais livros você, tipo, tem muita, muita, muita vontade de ler, mas não arranja tempo ou dinheiro pra ler, porque, entra pro clube, é só o que eu digo. É isso, gente, mil beijos pra vocês, fiquem com Deus, e até a próxima! Tchau!